Olá, muito boa tarde para você. A Band Vale tem mostrado nos últimos, nas últimas semanas, a imprudência nas estradas de motociclistas irresponsáveis. Por causa da maior exposição aos ferimentos, o risco de fraturas graves com sequelas irreversíveis é muito grande, sem falar, claro, do risco de morte. E quando os acidentes acontecem, a recuperação pode ser bem lenta e dolorida. Eu tinha um sonho, né? De ter uma moto desde criança. E o sonho acabou virando pesadelo. O admirável esforço para a recuperação. Os dedos das mãos, lentamente, voltam a se mexer. Resultado da dedicação na fisioterapia. É como se fosse a conquista de um ouro olímpico. Cada mexeria um dedo, a perna começou a mexer, e para mim é uma conquista enorme. O Edivan sofreu um acidente de moto em 2011. Foi atingido por um carro que fazia uma conversão. Ele lesionou a coluna e perdeu os movimentos do pescoço para baixo. Mas graças ao tratamento, hoje já consegue dirigir. O rapaz fez conversão proibida e acabou me acertando. Aí eu fiquei tetraplégico. O médico deu um diagnóstico lá falando que eu não ia mexer nada. Aí passou, depois que eu fui à cirurgia, 15 dias depois, o braço começou a mexer. Aí a luzinha de fé começou a aumentar. Aos primeiros meses eu não mexia nada, dependia de ajuda de terceiros. Hoje eu sou independente. As consequências de um acidente de moto podem ir desde escoriações, fraturas no osso, a lesões na coluna, como aconteceu com o Edivan. Dependendo da intensidade da queda e se a coluna for atingida, os movimentos do corpo da pessoa podem ser completamente comprometidos. E o destino do motociclista pode ser numa sala de reabilitação, como essa aqui. Na piscina aquecida, a imersão dos membros paralisados ajuda na circulação sanguínea e evita deformidades na musculatura. Essa cadeira de rodas, adaptada com pedais para exercitar as pernas, foi desenvolvida pelos próprios universitários. O centro de reabilitação dessa universidade, em São José dos Campos, realiza 6 mil atendimentos por ano. A maioria, vítimas de acidentes de trânsito. Nós vamos estar encaminhando ele para o setor de hidroterapia, o setor de tecnologia assistiva, o setor de neurologia funcional. E dentro desses setores, a gente vai ver o que mais se adapta ao quadro clínico dele após o acidente. É uma reabilitação e uma adaptação à mudança de estilo de vida. Edivan foi vítima da irresponsabilidade no trânsito. Hoje, com muito esforço, tenta vencer as limitações. A Band Vale mostrou com exclusividade, motociclistas irresponsáveis disputando racha na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Na serra, em direção a Campos do Jordão, ignoram as leis de trânsito, com manobras arriscadas a mais de 170 quilômetros por hora. O que nós temos que fazer é prevenção, porque as complicações para uma pessoa que tem uma lesão na medula são extensas. São complicações como deformidades, são complicações como sociais, convívio em casa. Então, nós temos que fazer uma prevenção e alertar essas pessoas em alta velocidade para que venham conhecer um pouco o serviço de reabilitação, para eles pensarem duas vezes no foco da adrenalina de subir ou descer uma serra.